Fala pessoal, tudo beleza? Carlos Cirne por aqui com mais um vídeo sobre Gamepads, dessa vez um Gamepad da EasySMX, uma empresa que faz vários controles custo-benefício, custo baixo na verdade, mas esse aqui em especial tá muito interessante, cara, tem um monte de coisa bacana, bora dar uma olhada nele. EasySMX, uma marca de controles multissistemas de baixo custo que eu já mostrei vários modelos aqui no canal. Foram tantos que chegou um ponto que eu achei que eles pareciam estar meio que se repetindo, aí eu parei de dar atenção. Mas agora eles estão apostando numa nova linha, também de baixo custo, mas com uma proposta que me agradou muito, fugir dos clones de controles de Xbox e aqueles mais genéricos de PC e partir pra um visual mais estilizado e com foco um pouco maior no formato Pro Controller do Nintendo Switch. São controles simples, mas com boa qualidade, cheio de ferramentas e visuais interessantes. Eu recebi aqui dois modelos, o T37 e o T39 Pro, mas eu quero conversar com vocês primeiro sobre esse T39 Pro. Ele tem como preço de tabela atualmente apenas 33 dólares e numa boa promoção pode ficar aí abaixo de 150 reais com frete grátis, mas sem contar o ICMS. Olha, é realmente um preço excelente pelo que esse controle apresenta, mas ele não é super completo ou perfeito. Eles simplificaram bastante até mesmo na caixa, como vocês podem ver aí, é bem básica, vem só o controle, cabo e manual. Como sempre, os links pra você conferir o preço atualizado e as características técnicas dos produtos estão aí na descrição e no comentário fixo. Pra começar a nossa conversa, vamos falar das coisas que eu mais gostei. Ele tem esse visual muito diferente, com um interior sólido envolto em uma carcaça de plástico transparente. Fica bem bonito. A pegada é bem confortável, o gamepad tem um tamanho e peso muito bons, não é nem muito pesado, mas tá longe de ser leve demais. Os botões de face são de membrana, mas não são pegajosos. Os cliques são bem secos e me lembraram um pouco o feeling dos botões do controle do Xbox Series S. Agora um destaque mais do que especial para os analógicos Hall Sensor, que é o verdadeiro diferencial desse gamepad especialmente nessa faixa de preço em promoção. Comprar um controle com essa tecnologia na faixa dos R$100 é excelente, pessoal. Lembrando que essa é uma tecnologia de sensor magnético, o que praticamente elimina a chance dos direcionais apresentarem drift. Já o D-pad, apesar do formato meio esquisito aí, foi uma grata surpresa, viu? Eu achei até bem responsivo e preciso. É bem melhor do que o D-pad que a Easy SMX costumava usar. E é claro que também tem turbo e vibração, que já é esperado em todos esses controles alternativos. O que não é esperado, mas também faz parte desse controle, são atalhos para mapear macros. Para o Hadouken sair com o apertar de apenas um botão, para você ganhar alguns inimigos aí nos contras com os possíveis ex-amigos. Agora vamos aos diferenciais especialmente interessantes para os donos de Nintendo Switch. O T39 Pro tem NFC Reader, o famoso leitor de amiibo. Isso mesmo, aqui no meio você pode encostar o seu amiibo e o jogo vai te presentear com algum item inútil. Coisa mais linda, uma delícia. Naturalmente que ele também tem o 6-axis, o acelerômetro, popularmente conhecido como sensor de movimento. E para fechar, também tem o que a gente chama de Wake Up do Switch, que é a habilidade de acordar o console que estava tirando uma soneca. Essas últimas características só comprovam como esse controle é realmente uma alternativa espetacular para o Nintendo Switch. Para um preço realmente acessível, a gente tem um gamepad bem bonito, confortável, com turbo, macros, leitor de amigo, sensor de movimentos, Wake Up para acordar o Switch e o principal, analógicos com chance quase zero de drift. Cara, é a barbada do século. Bom, esses foram os destaques, agora vamos aos detalhes. Ele não tem botões traseiros, o que para mim honestamente faz pouca falta, mas eu sei que tem muita gente que curte. E apesar do visual ser super estiloso, eu prefiro os grips nas laterais aqui mais ásperos e não totalmente lisos, como é o caso desse controle. Uma das poucas coisas que realmente me desagradou nesse controle da Easy SMX foi o gatilho linear, né, analógico, que tem uma zona morta bem grande, como vocês podem ver aí no vídeo. Agora, onde realmente mora o principal problema, entre aspas, para mim, é na compatibilidade. Para Switch, é perfeição, cara. Parei uma vez para o Bluetooth e partiu para o abraço. Já para qualquer outro dispositivo, a coisa complica um pouquinho. Ele só funciona no PC como X-Input por cabo. Por Bluetooth, eu só consegui parear ele como Pro Controller de Switch. Sim, no PC ele vai funcionar como um Pro Controller de Switch. E no sistema Emoelec foi até um pouco pior, porque eu só consegui conectar ele por cabo. Por Bluetooth não rolou de jeito nenhum. Pelo menos não por enquanto, e não nessa versão 4.5 que eu uso aqui. É isso aí, pessoal. Controles no Emoelec é um troço chato pra caramba mesmo. Já no meu celular Android, mesma coisa. Só consegui parear como um Pro Controller de Switch. Ou seja, ele até funciona em tudo, mas não da melhor maneira possível, que seria como X-Input. Bom, resumindo a ópera, pra Nintendo Switch, por esse precinho e com todas essas ferramentas, cara, esse controle é realmente fantástico. Já pro resto, aí vai depender do que você espera e do seu nível de exigência. De qualquer forma, não dá pra negar que é uma excelente alternativa barata de controle, com boa qualidade e estilo bem característico. Nesse precinho perto dos R$150, eu recomendo de olhos fechados. Vale muito a pena. Se quando você estiver vendo este vídeo ele estiver por mais de R$200, aí eu só vou recomendar se você for usar ele exclusivamente no Switch. Mas mesmo assim, pode ser que tenha outras opções melhores. É isso aí pessoal, esse é o T39 Pro, o ótimo novo controle da velha Easy SMX. Todos os links estão aí na descrição, como sempre. Eu me despeço por aqui, agradecendo pra você pelo seu like, pela sua inscrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até mais. E a gente se vê no Brasil.